Você gosta de jazz ou piano ou gostaria de tocar as músicas mais famosas? O jazz não necessariamente deve ser algo complicado, muito difícil de tocar, pode ser algo prazeroso. Eu quero te convidar para dois dias de aula totalmente gratuitos, cheios de conteúdos. Reserve a sua vaga agora mesmo.